O que é o Brasil? Sempre me perguntam por que eu vim ao Brasil. No geral, o que as pessoas querem saber é por que fiquei praticamente toda a minha vida aqui. Respondo que o Brasil me cativou. Aqui achei que eu poderia ser útil. Anos atrás, lá na França, junto com estudantes e trabalhadores, já sonhávamos que outro mundo era possível. Era maio de 68 e a fé se fazia pela ação. Nessa época, acolhemos refugiados latinos. Inclusive um frade exilado do Brasil pela ditadura. Nos falavam da exploração do seu povo e das lutas por direitos e vida digna. Quem ficava calado seguia violentado. Quem levantava a voz era assassinado. A violência era projeto de terror, manutenção de tremendas injustiças. A mudança só poderia vir na luta. Mas a luta dá medo. Entendi que nem sonho nem luta se fazem só, pois ninguém caminha sozinho. Enfrentar o medo é ato de fé, ato de amor. Nos unimos, denunciamos, lutamos e vencemos, muitas vezes. Direitos e vida digna precisam ser defendidos diariamente, até acabarmos com tamanhas injustiças. Por isso, o que eu conto não é a história de uma pessoa e a história de uma luta. O que eu conto não é a história de uma pessoa e a história de uma pessoa e a história de uma pessoa e a história de uma pessoa. O que eu conto não é a história de uma pessoa.